Oi! Gravando mais um vídeo aqui para o canal. Olha, gente, essa florzinha. Ela é minúscula, bem pequena, mas é um encanto. Linda de viver. Muito linda mesmo. Sabe quando você olha e se apaixona? Ela é bem pequena, mas ela está maravilhosa. Olha aqui, meu. As minhas suculentas também estão todas com flores. Olha o culaio de pérdulas com muitas flores. Flores lindas, maravilhosas. Olha essa outra suculenta aqui, cheinha de flores. As flores das suculentas, geralmente elas são bem sutis, bem bonitinhas, olha. São bem delicadas, mas são lindas também. E todas, quase todas, estão com flores. Olha as minhas rosas. Linda de viver, olha. Olha, o outro pé de rosa também está maravilhoso. Olha, essa aqui está saindo os botões, olha. Essas aqui são rosas do deserto. Por enquanto, ainda não está florindo, mas está com bastante botões. O meu escalanchões. Tem algumas que já estão passando da época, vão cair, mas ainda está com bastante botões. Linda de viver, olha. Essas são algumas flores, algumas plantas com flores aqui na minha casa no mês de agosto. Olha a amarelinha, que linda. A cor de rosa. Todas lindas, maravilhosas. Essa daqui também é um encanto, gente. Sou apaixonada por ela. Essa aqui é uma planta muito antiga. Eu não sei o nome dela, mas na casa da minha mãe, na casa da minha avó, tinha bastante pés dessa planta aí. E eu amo de paixão. Toda vez que as produzem semente, eu guardo. Essa outra aqui também, olha. É uma flor pequena também, mas não deixa de ser linda. Muito linda. Olha, outra suculenta com flores. Aqui as suculentas estão bem floridas. Mais flores de suculentas. Eu tenho mais apolhagem, não flores, mas mesmo assim, tem algumas que estão dando seu espetáculo. Olha essa vermelha ali que show. Show, show, show. Aqui tem essa outra vinica aqui, olha. Uma gracinha. Ela parece, de longe, ela até parece branca, mas ela não é. Ela é rosinha. Agora, essa outra aqui é branquinha, olha. Olha o espetáculo dessa suculenta. Olha essa flor, que maravilha. E já faz tempo que esse pé aí tá com flor. Essa flor é bem resistente. Linda de viver. Olha a minha exória. Linda também, gente. Tá saindo outro botãozinho, na outra haste. Vai ficar maravilhosa. Mais vinca. Olha, gente, a outra. É a mesma suculenta daquela florzinha lá que eu mostrei. Ela é uma mãe de mil. E também já faz tempo que ela tá com essa flor. Tá linda de viver. Outra, vi. E aqui está saindo a tacástro floral do meu lírio da paz. Então, gente, as minhas plantas que estão com flores são essas. As plantas que estão florindo aqui na minha casa no mês de agosto. Então, gente, curta, compartilha, dá um like. Se inscreve se vocês não for inscrito. Fui. E aí. E aí, gente. Obrigado.